Música Olá, está na hora de ficar bem informado, a nossa edição do C Notícias desta segunda-feira está começando. Veja os destaques de hoje. Primeiro, o voo comercial com passageiros realizado entre Linhares e Belo Horizonte aconteceu nesta segunda-feira. A segurança vai ser reforçada para o período de compras de fim de ano no comércio de Linhares. A colheita da uva vai ser aberta em clima de festa na próxima semana no Distrito de São Rafael. A Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, a DESG, formou mais uma turma em Linhares. Direto de São Mateus tem Jota Barbosa. Vamos também a Cachoeiro para conversar com Samuel de Fraga. Veja ainda um resumo do nosso esporte. Tudo isso e muito mais, agora aqui na sua TV Sim, esta é da Terra. Música Linhares viveu um dia histórico nesta segunda. A chegada do primeiro voo comercial com passageiros aconteceu no aeroporto da cidade. Operado pela Azul Linhas Aéreas, o voo 5182 decolou de Confins, em Belo Horizonte, rumo a Linhares, ao meio-dia e meia desta segunda. O primeiro voo com passageiros rumo ao aeroporto de Linhares decolou ao meio-dia e meia desta segunda-feira. Seu Olival viajou a Belo Horizonte ontem, especialmente para estar no primeiro voo com destino a Linhares. E era meu sonho, né? E aí demorou, né? Esse voo sair. Eu até tinha esquecido, né? Aí a neta, que é a Estela, quando saiu o aplicativo, ela ligou para mim. Vô, o aplicativo da passagem saiu. Compra? Eu digo, já era para ter comprado, né? Além de ser Olival, no mesmo voo, estavam o prefeito de Linhares e o deputado federal, Evair de Melo. E hoje, sem dúvida, nós abrimos uma nova janela de oportunidades para o município. Seja o voo para os turistas, para conhecerem as nossas potencialidades, não só de Linhares, mas de todo o norte do estado, como o governador estava falando, mas também as oportunidades para que as nossas cargas, os voos de carga, principalmente em relação às frutas que são produzidas, possam chegar com mais rapidez ao seu destino final. No terminal de passageiros, muitas pessoas foram acompanhar a aterrissagem do Cessna Grand Caravan da Azul Conecta. Nós estamos dando o primeiro passo. E você não faz uma caminhada sem dar o primeiro passo. O primeiro passo, a Azul definiu começar com um avião chamado Caravan, de nove lugares. Mas é projeto da Azul trabalhar com a ATR, com 72 lugares. À medida em que a demanda for acontecendo, for efetivando, seguramente o nosso projeto e o projeto da Azul é que isso possa se expandir e nós possamos ter um equipamento maior para atender não apenas a demanda de Linhares, mas a demanda de todo o norte do estado. Quando você fala em desenvolvimento de turismo, você fala em oportunidade, fala em geração de emprego e renda. Você traz com mais facilidade as pessoas que vêm de outros estados para o turismo de negócios ou para o turismo de lazer. Você está aqui do lado, tanto em Linhares como tem regência para quem vem a lazer. Buriri está ali do lado, Conceição da Barra, Itaonas. Então isso encurta a distância. A tão esperada rota que liga Linhares ao resto do país finalmente foi inaugurada. Agora a cidade está definitivamente conectada a outros aeroportos. Afinal, o aeroporto de Confins é um dos maiores do país. Está aqui hoje no dia 4, vendo esse avião pousar, é com muita satisfação e alegria. E na esperança de logo, logo a gente ter voos com capacidade de maiores passageiros, que a cidade de Linhares merece. E estamos ainda trabalhando nas últimas tratativas que faltam junto ao Comando Aeronáutica, para tão logo a gente ter essa aprovação final e a Azul consiga pousar o ATR aqui na cidade de Linhares. A gente fica muito feliz para alavancar ainda mais o desenvolvimento. E assim atrair mais turistas para a nossa cidade, aumentar a visão e esse olhar nosso, como poder público, de maiores investimentos e também para os empreendedores realmente investirem, adquirirem mais produtos, por exemplo, mais pousadas na beira da Lagoa, virem os hotéis para nossas lagoas aqui de Linhares e também alavancar ainda mais nossas praias. Então Linhares tem muito potencial e tenho certeza que com a inauguração do aeroporto, com esse primeiro voo, nós vamos abrir as portas de todos os turistas de todo o país, até do exterior, para a nossa cidade. A partir de agora, os voos serão diários, saindo de Confins ao meio-dia e cinquenta e de Linhares às duas e cinquenta e cinco da tarde. Apenas aos sábados, com horário diferente, saindo de Confins nove e vinte da manhã e de Linhares às onze e cinquenta e cinco da manhã. Bom, segundo a assessoria da Azul Linhas Aéreas, os bilhetes de viagens estão disponíveis no site da empresa e também nas agências parceiras. A segurança pública está sendo reforçada para as compras de final de ano no comércio linharense. A Guarda Municipal e Polícia Militar irão aumentar o efetivo de policiais e viaturas. No próximo dia onze de dezembro, o patrulhamento policial será reforçado em Linhares. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar atuarão até a véspera de Natal nas ruas dos bairros e no centro da cidade, para trazer mais segurança à comunidade durante todo o dia, seguindo até a noite e incluindo finais de semanas, já que nesta época do ano, o comércio funciona em horário estendido. Para a Operação Natal 2023, serão cerca de quarenta e cinco agentes da GCM distribuídos em locais estratégicos, circulando em sete viaturas, duas motocicletas e a pé, dando prioridade aos locais com maior fluxo de pessoas e incidências de crimes, conforme indicado pelas estatísticas da Central de Videomonitoramento da Prefeitura. E no próximo dia nove de dezembro, acontece a abertura oficial da colheita da uva em São Rafael, interior de Linhares. Para o início da colheita, está sendo organizada uma programação cultural. O evento será na comunidade São Judas Tadeu, que fica no distrito de São Rafael, sede da propriedade do agricultor Giovanni Rigoni, que é produtor de uva. Os visitantes poderão apreciar comidas típicas da região, produtos do agroturismo, como o café e o cacau e, claro, muita uva. A Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, a DESG, formou mais uma turma do curso de Estudos de Política e Estratégia aqui no município de Linhares. Após cerca de cinco meses, 22 estagiários receberam o certificado de conclusão do curso de formação da DESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. A formatura aconteceu no auditório do Banco Sicobi, em Ninhares, e contou com diversas autoridades. Primeiro que a gente começa em junho, então são cinco meses de um estudo árduo, em que a turma se dedica de uma forma integral. De maneira que hoje é a cereja do bolo, né? É a premiação para quem se esforçou por esse período todo para conseguir chegar nesse exato momento da diplomação. O sentimento de, nesse momento, ter formado uma turma como presidente da DESG, primeiro é bem emocionante, é honroso, porque a gente sabe o quanto que está estudando aqui nessa escola, é se dedicar para o bem comum, para conseguir doar um pouco mais do conhecimento à pátria. A gente sabe que poucos na sociedade estudam os elementos que são estudados aqui na DESG, então estudar sobre soberania nacional, estudar sobre geopolítica, política em si, como a sua beleza de poder fazer o bem pela sociedade, eu acho que é um diferencial muito grande. É uma alegria muito grande, porque são novos cidadãos, tanto do sexo masculino quanto do feminino, que passaram quatro meses em grupos, estudando o Brasil, preparando trabalho, inclusive trabalhos que são entregues à comunidade, à prefeitura, enfim, é o órgão com o qual o trabalho foi o objeto. A DESG é uma instituição que presta muito serviço importante para o país, né? E ver essa juventude vindo hoje é extremamente necessário para que nós tenhamos um Brasil melhor para o país e para a população. Fala que a DESG, para mim, é enriquecer mais o meu currículo, né? Eu que sou formado em ciências políticas, tive o mandato de deputado estadual, e agora faço esse curso da DESG, hoje sou uma DESG, graças a Deus, muito feliz, uma experiência incrível. E para os formandos, o momento foi de grande orgulho e coube a Michele Sabaini a missão de ser a oradora da turma. Ela elogiou bastante o conhecimento obtido. Esse curso, ele teve muitos debates, tornou a nossa visão mais crítica, né? Porque apesar de a gente estar em uma sala de aula, tivemos a oportunidade de ouvir grandes homens e grandes mulheres que trouxeram informações que, em geral, a gente não conheceria fora do CEP, fora da DESG, né? E ele nos tornou pessoas mais cívicas, né? Mais patriotas, conhecendo um pouco mais de toda a relevância nacional que tem os poderes no Brasil. E isso não é só ao nível de Brasil, é mostrar o quanto a gente pode contribuir na nossa comunidade, né? O momento é de muita felicidade, né? É algo que eu já almejava, né? Eu tive uma oportunidade no passado, não pude participar, mas dessa vez eu não deixei a oportunidade passar. Então é uma honra ter feito esse curso. Parabéns à DESG pela organização e à turma que acaba de se formar. Veja como fica o tempo nesta terça-feira. A terça-feira será com sol entre nuvens e possibilidade de chuva isolada. Linhares, temperaturas entre 23 e 33 graus. Em Colatina, mínima de 23 e máxima 37. São Mateus, a mínima é de 24, a máxima 33. Em Cachoeiro, variação entre 23 e a máxima 33 graus. Já em Vitória, mínima de 24 e máxima 35 graus. Intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco os destaques de São Mateus com o nosso colega Jota Barbosa. Vamos também a Cachoeiro conversar com Samuel Defraga. Voltamos, minha gente, com o nosso segundo bloco de hoje. Já indo a São Mateus conversar com Jota Barbosa, que tem os destaques do Norte do Estado. Olá, Cláudio. Amigos do C Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região no início desta semana. Um dos temas que vem sendo debatido com frequência na Câmara de Vereadores de São Mateus com relação à segurança pública, que precisa de ações efetivas por parte do município. Durante a audiência pública realizada na última quinta-feira, o presidente da Câmara afirmou que São Mateus vem vivendo momentos difíceis, com crimes violentos, e a resposta para elucidar esses casos precisa ser mais rápida. Uma das maiores cobranças que hoje podemos dizer, e estamos fazendo há muito tempo na tribuna da Câmara, é a questão do vídeo monitoramento. O vídeo monitoramento da nossa cidade, até hoje, já tem alguns meses, não está funcionando. E isso nós vamos exigir novamente aqui, vamos apresentar aqui ao deputado Danilo Baiense, a todas as autoridades constituídas, a dificuldade de hoje termos esse vídeo monitoramento funcionando, tudo por culpa do Executivo. O presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa disse que o teleflagrante, a falta de delegados nos fins de semana, tem prejudicado o trabalho da polícia e a população. Uma polícia que não tem um efetivo, então fica difícil realmente você chegar ao torno dos crimes. Um outro fator também que tem atrapalhado muito é o teleflagrante. Então você chega hoje aqui na delegacia, agora, por exemplo, se você for na delegacia aqui local, é uma regional, você não vai ter delegado, você não vai ter escrivão. Os delegados estão lá na reta da PEM Vitória. Isso aí prejudica muito, porque a população quer ser atingida por uma autoridade policial. E quando você não tem a noite, sábado, domingo e feriados, a coisa fica complicada. E quando acontece um flagrante aqui, uma prisão feita pela Polícia Militar, ou por outro órgão qualquer, Polícia Rodoviária Federal, ou guardas municipais, esse flagrante é feito por Vitória e o delegado aqui não tem nem acesso, nem acesso a esse flagrante, porque de lá mesmo ele é relatado e encaminhado para o judiciário. E isso tem prejudicado muito a população. Ele afirmou que cobrou do município de São Mateus providências em relação ao sistema de vídeo monitoramento. Eu já fiz o contato com o prefeito há alguns dias, solicitei a ele providências, porque os crimes ocorrem, a gente sabe que os crimes ocorrem, mas quando você tem um monitoramento, isso auxilia muito na elucidação. Você vê aqui, aconteceram dois crimes recentemente, agora com o morador de rua, um homem e uma mulher, embaixo de uma câmera, mas a câmera não está funcionando. Então isso dificulta realmente. Com relação aos crimes contra o patrimônio, é um outro problema que as polícias, a Polícia Civil principalmente, ela não tem pernas para apurar. Eu tenho denunciado isso desde 2019, mas o Tribunal de Contas, agora recentemente, fez um relatório, levantou isso no Estado todo, fez um relatório, e chegou a um lamentável resultado que eu estou denunciando desde 2019. Apenas 2% desses crimes foram elucidados. A Polícia Militar disse que a abertura do diálogo com a população é fundamental para saber onde estão as principais demandas. A comunicação da população com a polícia tem que ser cada vez mais estreitada. Há pouco tempo, por exemplo, nós tivemos o grupo do CDL que foi ao batalhão. Constantemente a gente vai fora da unidade para reunir com lideranças, para buscar informações de como melhorar. Hoje a gente tem algumas situações que carecem do poder público municipal, outras do poder público estadual, poder público federal também, que hoje a gente tem até uma estrutura que está sendo montada pelo governo federal. E tudo isso carece de diálogo, de nos aproximarmos, de levarmos as demandas, buscarmos respostas para que o resultado venha. O comandante da PM apontou dificuldades quando o assunto é a violência doméstica que acontece dentro de casa, o segundo maior número de ocorrências da cidade, e citou como exemplo o feminicídio da última semana, em que um idoso matou a esposa de 69 anos a facadas na zona rural de São Mateus. O segundo crime mais cometido em São Mateus é o que? É a Maria da Penha. São fatores envolvendo a legislação Maria da Penha. E esse fato, por exemplo, não tinha registro nenhum, a gente não sabe, até que ponto aquela senhora havia reclamado ou não. Pelo menos oficialmente nunca reclamou. Mas para que se evite esse tipo de coisa, tem que ser levado ao poder público, a pessoa tem que buscar informação, o que eu faço, como devo proceder, para que coisas como essa não aconteçam novamente. E toda vez que acontecer, o Estado, através das polícias, tem que ter força para ir lá e conseguir resolver aquele delito. Por que aconteceu, quem fez e como fez. Como aconteceu recentemente também naquele caso do dentista que foi morto e a polícia já prendeu o infrator. Mudando de assunto, a polícia registra dois homicídios no final de semana em São Mateus. Vamos ao nosso giro policial. Na madrugada de sábado, no bairro Coab, um homem foi vítima de disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido por familiares e encaminhado ao Hospital Roberto Silvares, mas acabou morrendo. Questionados pela PM, os familiares da vítima não souberam informar qual teria sido a motivação do crime e nenhuma informação sobre a autoria. O corpo de um jovem de 22 anos foi encontrado numa área de Restinga, próximo ao projeto Tamar, lá do norte da ilha de Guriri, na tarde do último sábado, já em adiantado estado de decomposição. De acordo com a investigação da Polícia Civil, o rapaz foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória. E a polícia já tem identificação do corpo encontrado na área de Restinga, na tarde de sábado, em Guriri. Trata-se do jovem Matheus Cruz Costa de Siqueira, de 22 anos. Muito bem, Cláudio, esses foram os nossos destaques de hoje. A gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá. Obrigado, Jota, pelas informações aí direto de São Mateus. Uma mulher está em estado grave após ser atropelada em Cachoeiro de Itapemirim. As informações agora, direto do sul do estado, com Samuel Defraga. Oi, Cláudio, pois é isso mesmo. O acidente aconteceu na Avenida Aristides Campos, na altura do bairro Nova Brasília. O motorista fugiu sem prestar socorro, mas foi preso pela polícia horas depois. A vítima é Creuzeli Fardim Simonato, de 67 anos. O atropelamento aconteceu na noite de sábado, quando a idosa tentava atravessar a avenida, que é considerada uma das mais perigosas e movimentadas de Cachoeiro. O motorista, um homem de 59 anos, conduziu o veículo e não parou para prestar socorro à vítima. Um motoboy que presenciou o atropelamento, perseguiu e filmou o carro. O homem foi identificado posteriormente graças à ação dele e foi preso em casa no bairro União. Aristides Campos é uma das avenidas mais movimentadas de Cachoeiro de Itapemirim e exige muita atenção dos condutores, principalmente após a sua revitalização. A idosa é moradora do bairro Santo Antônio e ela voltava de um supermercado. Ela sofreu politraumatismo e teve de passar por cirurgia e está internada no centro de terapia intensiva. Agora, a ação do motoboy, que nem é um conhecido da família, foi essencial para que a polícia pudesse localizar o carro e o condutor. O motorista do carro foi detido pela polícia militar e encaminhado à delegacia. E o veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran. A polícia civil informou que o motorista foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool e a omissão de socorro. Ele foi encaminhado ao centro de detenção provisória de Cachoeiro. O estado de saúde da idosa não foi informado. E um crime chocou os moradores de Presidente Kennedy na comunidade de Jaqueira. Um irmão matou o outro a golpes de facão na frente da mãe. O caso aconteceu neste domingo. A vítima é Rodrigo Benevide Serpa, de 38 anos. Ele foi golpeado várias vezes pelo irmão de 42. E segundo a polícia, os militares foram acionados pela mãe dos irmãos, que presenciou o crime. A nora, esposa do suspeito, também estava junto. O crime aconteceu dentro da casa da mãe. Depois o casal fugiu e não foi mais localizado pela polícia. Segundo populares, a rixa entre os dois irmãos era antiga. O caso segue sob investigação da delegacia de Presidente Kennedy. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro. E a polícia pede que qualquer informação sobre o caso que seja repassada através do 181 não é preciso se identificar. Em ponte do Itabapuã, em Mimus do Sul, um carro foi encontrado totalmente destruído pelo fogo na rodovia 297. O carro totalmente destruído pelas chamas foi encontrado no quilômetro 42 da rodovia durante o patrulhamento da polícia militar no bairro Gabiroba. Devido ao estado, não foi possível fazer a identificação do veículo. Ninguém foi preso no momento da ação. O carro foi recolhido para o pátio credenciado do DETRAN. O caso está sendo investigado. Na BR-482, na madrugada deste domingo, um homem morreu após ser atropelado na saída de Iguaçuí, sentido alegre. O corpo de bombeiros foi acionado, mas devido à gravidade dos ferimentos, a vítima, identificada como Flor de Mar de Paula Moura, morreu no local. Dois motoristas envolvidos no atropelamento foram encaminhados pela polícia militar para a delegacia. A perícia da polícia civil foi acionada e o corpo da vítima é encaminhado para o serviço médico legal de Cachoeiro. Atenção então aos motoristas agora nesta segunda-feira. Daqui a pouquinho, a partir das oito horas da noite, uma nova etapa do projeto de requalificação viária da Avenida Aristides Campos terá início com a construção de canteiros centrais na via. É preciso ficar atento, hein? A intervenção será realizada entre o trecho da antiga fábrica da Selita e o trevo do Posto Sena. Para isso, uma faixa da avenida será interditada e continuará livre para o tráfego nos dois sentidos. A orientação aos condutores é ter muita atenção ao trafegar pelo trecho. De acordo com a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços, os trabalhos serão realizados sempre no período da noite, para reduzir os impactos no trânsito da região. A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito dará apoio com sinalização viária para melhor orientação dos motoristas. O projeto de requalificação viária das Avenidas Aristides Campos, que também inclui intervenções na Avenida Lacerda de Aguiar, foi elaborado por técnicos em mobilidade urbana da Secretaria Municipal de Obras e apresentado à população em audiência pública no último mês de julho. As mudanças incluem um conjunto de intervenções que visam reduzir pontos de retenção que geram transtornos e acidentes no trânsito. Pois é, e para evitar qualquer tipo de transtorno, que tal pegar aí uma via alternativa? Não é verdade, Cláudio? Bem, eu fico por aqui. Um começo de semana abençoado para você e para todos e a gente se encontra na próxima edição. Muito obrigado, Samuel. Bom começo de semana para a gente. Até a próxima edição. E agora a gente confere as cotações do agro. Cotações do agro. Oferecimento Cicobi. Mais que uma escolha financeira. A gente começa falando do preço do café arábica bebida dura, cotado a R$ 867,00 a saca. O café conilonte por 7, está valendo R$ 650,00. Conilonte por 7,8, está cotado a R$ 645,00 a saca. A pimenta do reino valorizou um pouquinho, está valendo R$ 13,20 o quilo. Já a saca do cacau recuou um pouco, cotada agora a R$ 1.260,00. O Cicobi é diferenciado em relação a isso. Esse contato humano, isso não tem preço. Esse relacionamento é muito bacana. Nossa, o Cicobi deu todo o apoio e suporte para a gente. Foi muito bacana. No Cicobi, em cada transformação, buscamos novas formas de mostrar que a gente está pertinho dos capixabas. E comemoramos juntos as conquistas da nossa comunidade. Cicobi 35 anos, evolui para estar cada vez mais próximo. Voltamos com o nosso último bloco de hoje. Entidades sociais como a Associação Pestalose de Linhares receberam doações da loja maçônica Vigilância e Progresso 88 nesta semana. A ação filantrópica aconteceu nesta segunda-feira na sede da instituição do bairro Colina. Bom, como a gente vê aí, o cheque de R$ 15 mil foi entregue por representantes da loja maçônica Vigilância e Progresso 88 aos gestores da Associação Pestalose de Linhares. Agora um resumo do nosso esporte. Muito bem, depois dos resultados do último final de semana, o campeonato brasileiro de futebol da primeira divisão chega ao fim nesta semana. Na quarta se define tudo, com o Palmeiras já virtual campeão e muita emoção para a confirmação dos quatro que vão direto para a fase de grupos da Libertadores e de grandes clubes com títulos nacionais no currículo lutando por uma vaguinha para escaparem do rebaixamento, como o Vasco, o Octa Santos e Bahia. Enquanto isso, os capixabas estão na maior vitrine internacional para a formação de futuros jogadores campeões e participam da Copa São Paulo de Juniores com Porto Vitória e Nova Venecia. É isso aí, Copa São Paulo de Juniores. Vamos conferir aí os grupos dos capixabas. Está aí para você, capixaba na Copa São Paulo de Juniores 2023. Grupo 26 tem o nosso Nova Venecia com Santos de São Paulo, Águia Santa de São Paulo, Remo do Pará e a sede é Diadema São Paulo. No grupo 7 está o nosso Porto Vitória com São Paulo de São Paulo, da capital, Ferroviária São Paulo e Carajás do Pará, sede Araraquara São Paulo. O nosso vizinho, Nova Venecia, vai disputar a Copa São Paulo pela primeira vez. Então, há de expectativa para os venecianos. O Porto Vitória, no topo das categorias de bases aqui do Estado, vai disputar a competição pela segunda vez. Os grupos que envolvem os capixabas são fortes, com times grandes e outros já tradicionais na base, como São Paulo, Santos, Ferroviária e Águia Santa. Então, gente, o título é difícil de realizar, mas avançar de fase e participar dessa vitrine internacional é o sonho de todos os jovens jogadores do Brasil. A Copa São Paulo tem início previsto para o próximo dia 2 de janeiro, mas só no ano que vem. Está chegando a hora, 2024. Avante, capixabas! Obrigado, Altemar, pela participação. Você, nosso telespectador, já sabe, siga as redes sociais da TV Sim, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, TV Sim Linhares. WhatsApp, 99808-3421. Acesse também o portal simnoticias.com.br. Até a próxima edição. TV Sim, esta é da Terra. TV Sim, esta é da Terra.